A CIDADE NO BRASIL Com o coração cansado eu te adorei Com a vida apertada, minhas coisas programadas Com minhas prioridades me afastei Numa correria dessas pode até acontecer Na família que a gente ama esquecer Foi buscando nos teus planos Que me recordem dos anos Que o homem te adorava Só pelo prazer de te adorar Quero voltar para os teus braços E viver tudo de novo Priorizar teu coração Não abro mão da nossa comunhão Nada justifica uma vida assim Eu não posso ser feliz Se o Senhor não estiver em mim Vem Senhor Assume o primeiro lugar Minha prioridade é Te buscar acima De tudo que há Eu não quero vaidade Pra chegar no fim da idade Ter aproveitado o mundo E pouco te provei Quero perfumar o céu Na fragrância do louvor Quero revelar em minhas palavras O teu sabor Construir na minha casa Uma sala pra nós dois Coisas Coisas que eu necessito Ficam pra depois Eu só quero te adorar Por inteiro te adorar Não vou mais te entregar O tempo que sobra Aqui estou Quero voltar Para os teus braços E viver tudo de novo Priorizar teu coração Não abro mão da nossa comunhão Nada justifica Nada justifica uma vida assim Eu não posso ser feliz Se o Senhor não estiver em mim Vem Senhor Assume o primeiro lugar Minha prioridade Minha prioridade Minha prioridade Minha prioridade é Te buscar Te buscar Acima De tudo que há Te buscar Vem Senhor Vem Senhor Assume Assume O primeiro lugar Minha prioridade Minha prioridade Minha prioridade é Te buscar Acima de tudo que há 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 As outras